A minha grande missão é fazer o povo que eu governo ser feliz, se não nos justifica eu ser governante. Eu não sou prefeito, eu não estou prefeito. A política é a arte de servir. Eu tenho a obrigação de gerenciar o dinheiro público da melhor maneira para que as pessoas tenham uma qualidade de vida digna. Eu não tinha necessidade de gastar 500 mil reais em comida de funcionários que estavam em reunião, que estavam ganhando para fazer aquela reunião. E seria uma irresponsabilidade minha, neste momento, usar esse dinheiro para fazer um desfile de escola de samba em nossa cidade, quando os nossos postos, às vezes, está faltando material de limpeza. Deixa eu trabalhar. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL